O cara vai do cão da peste Vai do aí, bota do cão da peste Vai do aí! Não, bota dos olhos O que eu desejo O que eu desejo O que eu desejo Olho de fazer sonhar O que eu desejo A luta quando anda São coisas que eu Não posso esquecer As pés que não abandonar Só pra ser uma batida, né? O que eu desejo O que eu desejo O que eu desejo O que eu desejo Olha mais batista dois Olha o filho da mãe batista Olha o filho da mãe batista Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração O que é isso mesmo, pai? Foi o que aí? Ei, pai! Isso aí é o que mesmo? Isso aí é o que? É daquela branquinha, né? É daquela branquinha É daquela branquinha É daquela branquinha Oi, Zezinha! Oi, filha do dele! Olha a foto do Zezinha É um espigadinho de ruída Eu já me mostrei A partir de uma canção Liga aí, pai Ei! Dê um alô aí A seus familiares Dê um alô, meu filho Pai, me errou! Vai, pai! Dá um alô aí Liga aí, povo! Para! Deu um alô desse vídeo Fui o YouTube Por Gerardo Luiz Eita! Teclado de um diamante A Dourinha Não, se minha senhora não dá pra ir, mãe O destaque é uma filmagem Você sabe bem Tu quer Agora se reservou? Áê! Vá pra dar o doido? Aí, tá vendo? Casal perfeito Ai, 30 anos de casamento É 32 E dois? É hundreds aí, Vá pra... É muito amores É moito amores, ae É moito amores É muito... Sai de mim! Tá estragando a filmagem! É muito amor isso! Olha o que geral do casamento lindo! Pia, o mercado está a agulha. Você vai ficar a sua filha. Eu, é? Eu? É a sua, ela passou por mim. É a sua, ela passou por mim. A gente vai ficar na boca, Vitória. Sai linda! Que jeito ela tá... Ela tá muito filmando aí. É, pra gravar aí. 10 e 12. Ali, 10 e 12 lá. Tá vendo? Sabe bem que estou. Obrigado a desistir. Cantar mais não, Zezinho. Vou desistir. Sabe bem que estou. Obrigado a desistir. Beber um risquinho pra maneirar, né? Quem tem um peixe? Quando eu quero beber filho, eu vou fazer bem. Eu vou beber daqui, eu sou um menino. Eu vou beber daqui, eu sou um menino. Eu vou levar na neve, né? 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 Manda recado. Mas aí é o peixe, ó. Pega o que negócio. Olha o peixe. Agora isso aí não trabalha. Ninguém trabalha. Vai, vai, vai.